Como ganhar dinheiro na internet através das suas competências, trabalho e dedicação. O que vamos abordar neste vídeo é a possibilidade de obter rendimentos através da internet, através de diversas formas, uma delas utilizando o website, Google AdSense, afiliados, YouTube, vendendo fotografias, trabalhos de freelancer e produzindo pequenas tarefas ou micro tarefas, partilhar conhecimento nas redes sociais, desenvolver algo interessante e o que é que as empresas também podem fazer neste sentido. Em primeiro lugar temos algumas reflexões muito importantes que estão relacionadas com perguntas que nos fazem com muita frequência que é como ganhar dinheiro com a internet. E há aqui um pormenor que é, existe muita publicidade ou muitas referências na internet de ganhar dinheiro fácil. Isto não existe nem na internet nem no mundo real. São engodos, portanto são enganos e não devem de acreditar neste tipo de promessas. Tanto é que se virem num jornal uma promessa para um trabalho em que não precisam de fazer nada e ganham dinheiro facilmente, o que é que vão pensar? Que é engano, portanto, provavelmente ainda vão ter é que gastar de vosso tempo ou de vosso dinheiro. Portanto, acreditem apenas em propostas que exigem algum conhecimento ou algum tempo ou alguma dedicação vossa. Essa é a realidade. Tudo para além disso não é realidade. Portanto, todas as formas de ganhar dinheiro implicam sempre muito trabalho, seja ela qual for. E algo também é muito importante é nunca pararmos de aprender. Hoje em dia é muito fácil nós podermos obter o curso na internet. Existem muitos cursos grátis na internet, milhares deles. Aliás, se visitarem o site vascomarques.net podem ver lá vários artigos sobre cursos gratuitos. Portanto, é uma oportunidade excelente. Livros, seja livros em papel ou livros e-books gratuitos ou pagos. Audiobooks, uma excelente forma também de aprender, ou podcasts. Artigos disponíveis em variados sites. Portanto, a internet é uma fonte de informação muito vasta. E uma forma de aprendermos também é escrevermos de algo que gostamos. E obriga-nos a fazer alguma pesquisa. Portanto, se nós tivermos sempre a aprender e tornarmos cada vez mais competentes, pessoal e profissional, vai-nos permitir ter mais ferramentas para então podermos ter um melhor contributo e assim obtermos, neste caso, ganhar dinheiro com a internet e não só necessariamente com a internet. O website é importante para tudo. O website não está ultrapassado. É uma ferramenta importantíssima. Aliás, é a única plataforma onde se consegue controlar totalmente os conteúdos e a plataforma, todas as outras, redes sociais, etc., não consegue controlar todo o conteúdo e a plataforma. Por isso, é muito importante, para qualquer caso, seja para obter mesmo, neste caso, dinheiro diretamente, seja para ganhar notoriedade, reputação, atrair contactos ou potenciais empregadores, um website é fundamental, ou um blog. Portanto, é um passo que precisa dar mais tarde ou mais cedo, mais que não seja para ter o seu currículo ou a sua informação pessoal junto com artigos ou informação sua na internet. Depois, tem uma outra grande vantagem, é que permite obter visitas do Google sem custos, entre aspas, se é que podemos dizer assim, porque o Google vai canalizando tráfego para os websites de acordo com centenas de critérios. Se alguns deles forem bem trabalhados, vai conseguir começar a receber visitas de acordo com a relevância dos conteúdos do seu website. Portanto, é uma forma interessante de obter estas visitas e por isso é importante apostar num bom website. Vai ganhar notoriedade, seja pelas competências relacionadas com a sua área profissional ou por outros motivos que vá escrevendo no blog, essa notoriedade vai conquistando ao longo do tempo. E entra aí também em contactos interessantes, sejam de empresas, seja de parceiros, que vão consultando o seu website e vai estar em sintonia com aquilo que escreve ou que publica e se vai disputar contactos que não imagina de coisas que vão acontecer. E depois permite todo o tipo de rentabilização, seja por anúncios do Google, AdSense, seja afiliados, seja banners que coloca de outro tipo de empresas. Portanto, no site é que consegue fazer isso. Num Facebook, no Youtube ou num blog do Blogger, não consegue fazer isso, não consegue colocar esses anúncios. O que é que precisa? Precisa de registrar um domínio, precisa de contratar um alojamento e depois precisa de escolher a plataforma, que pode ser o WordPress, Joomla ou outra. O domínio pode registrar no site dominios.pt, no GoDaddy ou outro. O alojamento existe em inúmeras empresas, basta pesquisar que fornecem um alojamento e, portanto, normalmente com o domínio e com o alojamento terá um custo anual de poucas dezenas de euros. Depois terá uma questão de aprender a criar o site no WordPress, mas isso é simples, existe muita informação na internet sobre esse assunto. O Google AdSense não é mais nem menos do que os anúncios que são inseridos no Google AdWords. Portanto, quando uma empresa paga para aparecer anúncios, pode aparecer num método de pesquisa ou pode aparecer em Websites. Portanto, é chamada a rede de display. E ao aparecer em Websites, é aqui que pode ter as suas receitas. Para isso, vai precisar de um site com muitas visitas, com milhares de visitas por dia, para ser minimamente rentável. E se for um site de um nicho, portanto, específico de um assunto, tanto melhor. Não convém usar em sites empresariais. Porquê? Dará mau aspecto, porque um site de uma empresa tem um objetivo, comunicar a informação a uma empresa. Se ela coloca lá anúncios de publicidade, significa ou subentende-se que o principal objetivo não é a empresa, mas sim obter ganhos com publicidade, o que é mau sinal, que significa que a empresa não está bem alinhada. Portanto, devem ser colocados apenas em sites em sites, cujo objetivo é partilhar o conhecimento, em que não existem fontes de rendimento alternativas, e portanto, o Google AdSense poderá ser uma para cobrir as despesas inerentes de alojamento, ou tipo de despesas, ou mesmo como fonte de receita. Existe também outro tipo de publicidade, que são chamados os afiliados. Um dos exemplos muito conhecidos é a Amazon. A Amazon é uma das maiores lojas online do mundo, em que tem um sistema de afiliados, que isto significa, quando recomenda através de um link seu específico, um determinado produto, ou um conjunto de produtos, sempre que é efetuada uma venda, ganha uma comissão. Portanto, tem que ser efetuada uma venda, ou tem que ser convertido a um objetivo. Aqui a vantagem é que são ganhos maiores do que os típicos banners da publicidade, mas, no entanto, tem que ser convertido a um objetivo. Quase todas as grandes empresas têm sistemas de afiliados ativos. Amazon, a própria Pixmania, Udemy, que é o maior site de cursos online. Net Affiliation é uma empresa que, no fundo, centraliza um conjunto de empresas interessadas em afiliados. Portanto, tem um monte de empresas agregadas. Existem muitos mais. Portanto, é uma questão de estar atento e verificar grandes sites de vendas online. Terá um sistema de afiliado. Pesquise, normalmente está no menu do rodapé, ou questione. Esses links, o que é que deve fazer? Devem divulgar de uma forma muito relevante. Não adianta, que vemos até nas redes sociais, utilizadores que estão a partilhar, de uma forma desenfreada, links com afiliados. Isto não resulta. Aliás, a sua notoriedade vai descer, porque partilha de uma forma sem relevância. Podem fazer o seguinte. Ou, nas redes sociais, com muito cuidado, partilhar só quando é relevante, alguém questiona e, portanto, acrescenta valor. Ou então, no seu website, pode, escreve um artigo, por exemplo, vamos imaginar, escreve um artigo sobre um livro que está na Amazon, um livro interessante, que o leu, efetivamente, e ao escrever o artigo desse livro, no final, coloca o link para a pessoa, se quiser adquirir, e, neste caso, será o link com o afiliado. E, portanto, vai obter receita se a pessoa, efetivamente, comprar. Por isso é que vemos muitos sites com reviews, portanto, com análises, de livros, de hardware, de software, em que, no final, normalmente, tem um link para a pessoa poder adquirir, e, muitas das vezes, esse link tem um sistema de afiliados. E acaba por ser o win-win, portanto, ganham todos. Portanto, a pessoa escreve um artigo, portanto, acrescenta valor. É importante que esse artigo seja realmente fidedigno e credível. O autor ganha uma receita justa para rentabilizar o tempo, e a loja aumenta as suas vendas. Podemos ver aqui um exemplo do caso da Amazon. Portanto, aqui em baixo está disponível o link direto para ver mais informações, e nesta página explica como tudo funciona. Um outro exemplo, a própria Pixmania. Bem, aqui em cima temos o link direto para o programa de afiliados, e mais abaixo, na página, explica as várias comissões que estão indexadas ao valor de faturação mensal que vai ter na sua recomendação de afiliados. Portanto, vale a pena explorar este tipo de negócio se estiver alinhado com o seu comportamento no web. Atenção, como a referimos, desatar a partilhar links de afiliados é a pior coisa que pode fazer. Deve sempre partilhar links que são altamente relevantes. Seja de afiliados ou tudo o que partilhe deve ser sempre relevante. O YouTube recentemente ganhou uma versão portuguesa, mas já há muito tempo era possível ganhar dinheiro com vídeos no YouTube, nos Estados Unidos, Brasil, etc. Em Portugal também já é possível. O primeiro passo que deve dar é criar um canal no YouTube, uma conta no YouTube, através da sua conta Google. Depois deve produzir vídeos que é total proprietário dos seus conteúdos. Portanto, sejam das imagens, do próprio vídeo, seja gravado ou não, e da banda sonora, portanto, da música. Se não for o proprietário de todos os conteúdos, eles vão ser reclamados. Por exemplo, a música é reclamada automaticamente e não poderá inserir anúncios. Portanto, não poderá obter receitas com os vídeos. Depois é importante, após ativar o vídeo, a sua publicação, vai estar disponível uma opção para ativar monodotização, que por defeito não está, deve ativar, e a partir daí vão aparecer anúncios no vídeo. E é importante também descobrir os vídeos mais interessantes, os conteúdos mais interessantes. Pode usar a ferramenta do Google, a Google Trends, em que diz o que é mais pesquisado, e então, alinhado com a sua área de competências, pode produzir vídeos nessas áreas. É importante criar muitos vídeos e diversificados para tentar perceber quais são os vídeos mais interessantes e vai verificar que alguns vão se destacar de outros e que não estaria à espera que seriam aqueles. Portanto, a quantidade é importante. Pode ver um exemplo de um canal de YouTube, no endereço bascomarques.net.youtube, e até subscrever. Este canal de YouTube foi criado há poucos anos, mas, como pode verificar, tem já quase meio milhão de visualizações, quase 1.300 subscritores, portanto, está no lugar número 20 em Portugal de subscritores, segundo o Social Bakers, e é um canal que já está a produzir monetização, portanto, os vídeos têm anúncios, alguns deles, e já está a produzir receitas. Portanto, é um exemplo em que fizemos. Não foi intencionalmente, portanto, o objetivo principal foi partilhar vídeos, mas com o tempo acabou por ter muita projeção e com isso trouxe receitas. Uma outra coisa que pode fazer é vender fotografias. Existem inúmeros sites, como o Fotolia, o Shutterstock, Dreamtime, iStock Photo, que foi um dos primeiros, e tantos outros. esta é uma possibilidade através de, seja imagens compostas, por exemplo, no Photoshop ou de software, ou simplesmente fotografias, de boa qualidade, obviamente, portanto, tem que ser fotos bem tiradas, bem enquadradas, irrelevantes. Ao enviar para estes sites, adiciona tags, portanto, palavras-chave, e depois os utilizadores que estão interessados em comprar pesquisam, encontram as fotografias, se a sua for a escolhida, vai ganhar uma parte da receita. Portanto, é uma forma divertida de fazer aquilo que gosta, de tirar fotografias, se for o caso, e de obter também uma receita adicional. Podemos ver aqui o exemplo do iStock Photo, que foi um dos primeiros websites, onde, para além de fotografias, também pode vender ilustrações, que são, normalmente, imagens veitoriais, vídeos, pode produzir vídeos, ou áudio, por exemplo, uma banda pode produzir bandas sonoras, ou outro tipo de áudios, e publicar aqui. E, portanto, basta ir ao menu de participação, e enviar os seus conteúdos. Se tiver a possibilidade de desenvolver algo, tanto melhor. E o que é que pode desenvolver? Por exemplo, se domina uma determinada área de conhecimento, por exemplo, a sua área profissional, por que não criar um curso online? Pode pensar, bem, mas para criar um curso online, vou precisar de um website. Sim, normalmente é necessário um website, que pode ser o WordPress, ou o Moodle. O Moodle é a plataforma de referência OpenSearch para ensinar a distância. Mas há uma solução mais simples, que é o Udemy.com. Basta criar os conteúdos, que, tipicamente, são vídeos com gravações, bons vídeos, naturalmente, recursos adicionais, PDFs, documentos, slides da apresentação, e links, publicar os conteúdos, e ir dando suporte, e obtém uma receita muito interessante também. Portanto, esta é uma forma, se é especialista, ou se domina uma determinada área de conhecimento, a sua área profissional, por que não criar um curso sobre a área? Uma outra coisa que pode fazer um passo mais além, por exemplo, se dominar a área da programação, por que não criar uma aplicação mobile, por diversão, e ver que resultados é que dão, ou criar um website que publica conteúdos de uma determinada área. Se é jornalista, ou se trabalha na área, por exemplo, da programação web, então pode escrever para esse site seu, que criou, e vai ganhando reputação, e os contactos vão surgindo. Ou, por exemplo, conhecemos um caso, de um amigo que desenvolveu um plugin para o WordPress, portanto, um plugin no WordPress, é algo que adiciona funcionalidades, e ele criou esse plugin, porque precisava, portanto, e partilhou o plugin gratuitamente para a comunidade. Resultado, obteve um emprego muito interessante, uma empresa viu aquele plugin, custou tanto, e o contratou para ser programador fora de Portugal. Portanto, acabam por surgir oportunidades que não imagina, se partilhar aquilo que sabe bem fazer, portanto, ou então algo inovador, portanto, se verifica que há uma necessidade de criar alguma coisa diferente, crie e veja o que acontece, não tem nada a perder, na maioria dos casos é apenas tempo, ou então pequenos investimentos, por domínio, ou outro tipo de custos muito reduzidos. e aqui temos um exemplo no Udemy, portanto, aqui foi um curso que criamos, neste caso de marketing digital, definimos um preço, e entretanto, já está a ser muito partilhado nas redes sociais, como pode ser verificado, já existem alunos, também a frequentar, e portanto, fizemos isto por diversão, ou por mais uma forma de partilha, ou de dar oportunidade às pessoas a fazer os cursos, e não deixa de ser também uma forma interessante de estar presente online, não só na nossa plataforma, no nosso caso, temos uma plataforma própria personalizada, para ensinar à distância, mas já que temos conteúdos, optamos por colocar também noutras plataformas. Depois, como freelancer, portanto, um profissional que está disposto a trabalhar para projetos pontuais, ou então para desenvolver trevas, há vários sites, trouxemos alguns, por exemplo, o elance.net dos mais conhecidos, e é onde os freelancers podem registrar, e a partir dali, de acordo com a sua área de especialidade, normalmente mais ligada à área de desenvolvimento web, mas não só, pode licitar para trabalhos que são lá enviados, e se for aceito, de acordo com as especificidades, desenvolve o trabalho a partir, neste caso, do seu computador. Depois, existe um site relativamente recente, que é o Fever, que são microtarefas, ou seja, vamos supor que alguém precisa de uma tradução, ou precisa de pequenas tarefas, coloca-o neste website, neste caso, são sempre microtarefas, que têm um valor de 5 dólares, e que pode fazê-las, portanto, este tem competências. Existe também, uma aplicação mobile, que é o Store Agent, que instala no seu dispositivo móvel, smartphone, e de acordo com a sua área de residência, ele diz que empresas, é que estão a precisar de serviços, por exemplo, normalmente é ir à loja, e avaliar os produtos, ou serviços, e dar o seu feedback. Tem informação de quanto tempo é que dura essa tarefa, e de qual é o valor de pago. Para quem tem muito tempo disponível, há algo também interessante. Existe também um outro site, que é o Etsy, onde pode vender produtos físicos, de artesanato, de vintage, ou até matérias-primas, portanto, é uma outra forma também de obter. Existem mais sites, portanto, são exemplos, para que não pense que não há formas, de poder trabalhar, de uma forma pontual, através da internet. Portanto, é uma questão agora, de pesquisar, se quer outras áreas específicas, da sua área profissional, portanto, é uma forma também, bastante interessante. Temos aqui um exemplo, do site do Fever, onde temos as várias categorias, como pode ver, as categorias são imensas, para todo o tipo, daquilo que somos capazes de fazer. E, portanto, é uma questão de ver uma categoria, que seja da sua área, e começar a receber tarefas, e ganhando cada tarefa, tem um valor sempre, a partir de 5 dólares. Portanto, é interessante. Nas redes sociais, muito pode ser feito. Por exemplo, o Hangout, que é uma ferramenta da Google, para fazer videoconferência, em direto, para além disso, também faz a gravação, o que é que lhe permite? Ganhar reputação. Se convidar alguns especialistas, ou não precisa ser especialista, as pessoas que estão dentro de uma determinada área profissional, normalmente até aceitam, em que o convide para falar sobre um determinado assunto, isso vai ajudá-lo a ganhar alguma reputação, desde que esteja relacionado com a sua área profissional. E depois, esse vídeo, que vai ficar gravado no YouTube, pode publicar nas redes sociais, no seu website, etc. O próprio Facebook pode ser utilizado para testar ideias, por exemplo, nos grupos, pode lançar as ideias que tem, ou criar páginas onde partilha conhecimento relacionado com a sua área. O próprio LinkedIn, onde deve criar, neste caso, é um CV profissional, portanto, muitas empresas procuram lá profissionais para projetos freelancer, ou para emprego, ou para parcerias, etc. Portanto, surgem muitos contactos do LinkedIn, é muito importante. O Behance é uma rede social específica para criativos, que publicam lá os seus trabalhos, uma espécie de portfólio online. O som de cloud é de áudio, podemos dizer que é o YouTube dos áudios, por exemplo, um DJ, ou um artista, ou uma banda, pode publicar lá os seus áudios para a mostra, portanto, é o site de referência dos áudios. SlideShare, por exemplo, se costuma dar formações, ou fazer apresentações, ou se tem muito tempo disponível, pode começar a fazer apresentações gratuitas, de sensibilização, e partilhar as apresentações no SlideShare, já que o Google indexa rapidamente os conteúdos, e acaba por ser uma forma também de conseguir chegar a muitas pessoas de uma ou outra forma interessante. O Isso é um site onde pode partilhar, por exemplo, um artigo, ou um e-book que tenha publicado, ou outro tipo de conteúdos, em que é possível ler de uma forma folheável, portanto, de uma forma muito interessante. E é muito importante é que partilhe conhecimento desinteressadamente, ou seja, não deve ficar com o conhecimento para si, é importante partilhar, ainda que isso possa ter algumas desvantagens, em alguns casos, as vantagens são sempre muito superiores, por exemplo, há pessoas que não partilham as suas apresentações de PowerPoint, dos eventos e das formações, com receio que seja copiado. Ora, se for copiada é um excelente sinal, não é um sinal que o trabalho era bom, mas os benefícios que vai obter com isso são muito superiores, portanto, deve partilhar ao máximo, dentro daquilo que é razoável, aquilo que sabe e os conteúdos que produz, porque vai gerar contactos mais tarde ou mais cedo, muito, muito interessantes, com benefícios muito bons. Aqui temos um exemplo, recentemente tivemos a organizar todos os grupos que já criamos, portanto, são mais de 20, como podem verificar, e ao todo são quase 4 mil membros que foram dar a grupos que fomos criando, alguns simplesmente não existiam, outros existiam, mas não era o alinhamento que mais nos identificávamos e fomos criando grupos, portanto, sem a expectativa de conquistar muita gente e como podem verificar, temos grupos com muitos utilizadores. Pouco a pouco, levou bastante tempo, obviamente, mas aqui o objetivo também não era chegar a muita gente, mas sim a qualidade, portanto, grupos que se partilha diariamente muitas dicas, portanto, nós partilhamos, portanto, de uma forma sem querer contrapartidas diretas e o que acontece é que os membros acabam por nos ajudar mais do que aquilo que nós estaríamos à espera, portanto, o benefício acaba por ser superior porque há um efeito de comunidade, um efeito de rede e que tem os seus benefícios a médio prazo. Para negócios ou empresas é fundamental ter um bom website, portanto, ter um website não chega, precisa ter um bom website para organizar para mobile, preparado para social e que sirva bem os propósitos da empresa e do respectivo negócio. É essencial ter um bom produto, seja ele físico, digital ou nos formatos. É importante utilizar as redes sociais, o Facebook e outras redes sociais. A publicidade online é fundamental, especialmente o Google AdWords, que é o meio de publicidade que melhor retorno traz para as empresas, ou seja, possibilidade de anunciarmos no Google quando alguém faz uma pesquisa e, neste caso, será direcionado para o website ou para a landing page. Apostar em conteúdos de qualidade, como técnicas de copywriting para o texto, de otimização para pesquisa, imagens e vídeo e utilizar também o email marketing, ou seja, podermos comunicar com o email e com listas de email criadas pela empresa para informar, para comunicar e para vender produtos. e os serviços essencialmente ou produtos digitais têm a grande vantagem de poder vender com muita facilidade para todo o mundo. Portanto, tudo que possa ser transformado ou desmaterializado nesse formato digital permite, na lusofonia são 250 milhões de pessoas, mas para além da lusofonia são 2.3 mil milhões de pessoas em todo o mundo que tem a internet, portanto, é um mercado enorme, portanto, é importante apostar em criar produtos e serviços que possam ser vendidos com muita facilidade através da distribuição digital. Aqui temos um exemplo de um site empresarial, neste caso, da nossa empresa, onde, para além de ter a informação institucional, tem também uma loja online, portanto, nesta loja online é possível, neste caso, adquirir todos os produtos que são digitais, desde serviços, consultoria online, curso online, e por isso é uma forma interessante vender para todo o mundo com vários idiomas, com suporte, com informação, com uma loja bem organizada, é uma forma de poder ter uma montra para o mundo, portanto, e o website é a melhor ferramenta para isto. Deixamos ainda alguns dicas úteis, portanto, existe informação adicional relacionada com este assunto no meu site pessoal, vascomarcas.net, pode frequentar um curso gratuito em vascomarcas.net barra empreendedores, portanto, é um curso de redes sociais para empreendedores que ajuda a lançar negócios online, recentemente lancei um livro intitulado Marketing Digital e Negócios na Internet, tem uma versão gratuita que pode fazer download no site foribusiness.net, estão disponíveis diversos cursos na área de marketing digital no site cursos-online.pt ou o curso de marketing digital.pt ou então o site web de business.pt da nossa empresa onde tem vários, neste caso, produtos digitais, serviços e cursos online.